O Maranhão sediou o terceiro Open de Futebol e Show do Milhão 98. O Sol Forte e a Areia Fofa exigiram muito dos atletas que fizeram grandes exibições. Cem duplas entraram na disputa em cinco categorias. Avançado, B, C, Misto e Master Cavalo. Foram mais de 12 mil reais em prêmios. Um dos organizadores falou sobre o evento realizado pela terceira vez na ilha. A etapa do Futebol e Show do Milhão 98 começou, Vitor Teles, lá na rede Ipanema. Terminou de jogar e perguntaram assim, pô, tem um cara que é do Maranhão ali, quem? Era eu, Pitty. Eu falei assim, cara, eu tenho vontade de fazer um Open em São Luís, que eu sou maranhense. Aí ele falou, pô, que legal, vamos, vamos. Então o negócio foi muito rápido, a transição. O Renanzinho Nutri chegou e fez esse link. E uma semana já estavam fazendo uma reunião, Zé Leite, Vitor Teles. E assim, foi tudo muito rápido, já estamos agora na terceira edição, já vamos para a quarta. E essa estrutura tem gente que vem do Piauí, de Fortaleza, do Rio, da Paraíba, de Recife. Então assim, todo mundo está aqui e a quarta edição promete. São mais de 200 atletas só nessa edição, a terceira, que é essa que está rolando na Arena CF98. Com nomes de atletas consagrados no país, a competição teve um bom índice técnico e agitou as areias do Centro Fitness 98 no bairro da Coama. Joguei o misto, né, ontem, fiquei em terceiro lugar, infelizmente. Não é o que a gente como atleta gosta, né, de ficar na terceira colocação, mas o terceiro lugar também tem o seu valor. Estamos aqui agora na categoria cavalo, master cavalo. Daqui a pouquinho a gente também está entrando em quadro para jogar o avançado e espero sair daqui com o Vitão, com o lugar mais alto do pódio. A competição também serviu para divulgar ainda mais o futebol no Maranhão, que já conta com muitos praticantes. Com vários títulos na carreira, quem também esteve participando da competição foi esta fera aqui. Já vim anteriormente, na verdade, eu vim ano passado para o mesmo evento, né, o Show do Milhão, só que é a segunda edição. Eu acho que a principal diferença, né, do ano passado para isso foi o crescimento da modalidade, principalmente com as meninas. Aconteceu de uma menina, ontem, chegar para mim e falar Poxa, ano passado eu vim só para assistir e esse ano eu vim jogar. Então eu acho que a minha vinda para cá é exatamente para isso, para motivar e tentar, assim, ajudar no desenvolvimento da modalidade, principalmente do lado feminino, no esporte. Então eu acho que a gente está conseguindo, né? Agora confira o resultado final. Na categoria misto, primeiro lugar para Vitor Teles e Vanessinha. Em segundo, Naldinho e Lurdinha. Em terceiro, Mari Duda e Renan Billy. Categoria B, em primeiro, Gustavo e Emerson Pereira. Em segundo, Pedrinho e Davi Moreira. E em terceiro, Jefferson Nunes e Orlando Mota. Na categoria Master Cavalo, o lugar mais alto do pódio ficou com Naldinho e José. Em segundo, Jefferson e Biel. E em terceiro, Hudson e Renan Billy. E na categoria avançado, primeiro lugar para Tratozinho e Zé Leite. Em segundo, José Vito e Biel. E em terceiro, Richard e José Pereira. E aí E aí E aí